Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Vocês já ouviram falar de uma planta chamada araruta? Araruta era do tempo lá dos nossos avós, né? A gente, provavelmente alguns aí vão conhecer. Mas é uma planta, né? Que produz uma raiz, um tubérculo, que antigamente a gente tomava, eu pelo menos, né? Minha mãe fazia mingau de araruta. Então, araruta é uma planta nativa do Brasil, da Mata Atlântica. Ela produz uma raiz, um tubérculo, aonde você tritura e você extrai um polvilho. Qual que é a diferença dele, para o da mandioca e do milho? Ele não tem glúten. Então, assim, é um polvilho bem fino mesmo. Pessoas que têm alergia a glúten podem consumi-lo sem problema. Você pode utilizar em pães, em biscoitos, em mingau, enfim. Então, assim, nós vamos aqui hoje, nós ganhamos essas mudas aqui do tio Nilcim, que viajou aí pelo Goiás e conseguiu. A gente plantou aqui inicialmente, para nós não perdermos, colhermos em vasos, né? E agora nós vamos transplantá-los aqui para o solo, tá? É uma planta bem rústica, né? A partir do momento também que você planta ela, ela vai espalhando naturalmente. Esperamos colher, né, Carol? Esperamos que ela produza aqui o tubérculo, que a gente consiga colhê-la. A gente está numa época de seca, né? Então, vamos ver como é que ela vai se comportar aqui, tá bom? Acompanhe aí o plantio, dá o like, curte. E é mais uma planta que praticamente está em extinção, né? Devido, enfim, à modernidade. E a gente vai tentar recuperá-la. Então, assim, é uma planta que realmente antigamente tinha nos quintais, enfim. Nossas avós, mães provavelmente faziam, utilizavam. Mas hoje ela não é mais. Então, aqui, nós vamos recuperar uma planta nossa nativa, a nossa Mata Atlântica, riquíssima. Ai, está destomando. E aqui, olha só, ela está saindo aqui do vaso. Aqui, olha. Tem carro, é. Olha. É daqui. E daqui, olha aqui. Aqui, olha. Esse aqui é de onde a gente extrai o amido, pessoal. Ai, já está começando a aparecer. Já está começando a aparecer, olha aqui, olha. Isso aqui, na verdade, é a muda que você usa para plantar, tá, gente? Aqui, aqui. Eu vou plantar tudo, né? Para a nossa muda estar novinha. Lembrando, como ela é tubérculo, você precisa fofar bem o solo, tá? Então, aqui, eu já fofei bem, já coloquei 10 litros aqui de esterco, de carneiro e calcário, tá? 200 gramas de calcário. Já vou plantar todas. Eu vou plantar elas em leirada, tá? Essa aqui deve ter bastante, Carol. É, porque ela já está maior, né? Aperta bem. Isso aqui é ouro, pessoal. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Está saindo. Está saindo. Olha o tanto que tem aqui dentro, gente. Olha, cada pontinho desse é um novo tubérculo. Está aí. E o nosso último. Solzinho de meio-dia. É. Olha lá que a gente tem, né? Vamos plantar. É. Domingueiro aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Aqui. Olha o tamanho da minhoca, gente. Não. Olha. Então, vamos lá. Agora vamos chegar à terra no pé. Vamos ver. Então, vocês viram, né, gente? Mesmo no vaso, ela já estava produzindo o tubérculo, né? Que é a própria araruta em si. Aqui eu já vou plantar, fazer uma nova muda. Com ele. Quem sabe daqui a pouco a gente não está fazendo receita para a araruta. Isso. Quem sabe a gente não vai estar para aqueles que quiserem, né? Doando, né? Quem está chegando ali. Filhão chegando. Vai lá. Está aí, pessoal. Estão plantadas as nossas ararutas. Né, João? Aham. Nossas plantias estão plantadas. Aham. Espera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto